É verdade, ô Mauro Ramos, que você dublou o Shrek no primeiro filme, mas depois foi tudo redublado, Merubussunda? Foi. Foi? Caraca! Foi verdade, apesar de algumas pessoas envolvidas dizerem que não, foi. Eu fui chamado pra fazer teste, na antiga Double Sound, onde foi gravado. E aí eu fiz o teste e a DreamWorks me escolheu. Eu fui lá, gravei o filme todo, fazendo a minha parte. Passou aquele mês, eu recebi o cachê referente ao meu trabalho. E aí um dia, eu era diretor na casa, na ocasião. Aí um dia eu entrei, que eu tinha mania de quando chegava, antes de trabalhar, cumprimentar todos os diretores, técnicos e dubladores que estivessem trabalhando na empresa. E aí eu, quando entrei, vi o Gussunda ouvindo o meu áudio pra dublar. Eita! E aí, eu não quis falar nada. Fiquei muitos anos sem falar sobre isso. E aí eu fiquei sabendo que não, nós não usamos a sua voz como referência. Eu fui assistir o filme e eu fiquei impressionado com determinadas inflexões que o Gussunda deu, que eram muito parecidas com as minhas. E aí, no segundo filme, o dono da empresa chegou pra mim e disse, eu já sei qual é a resposta, mas eu tenho a obrigação de perguntar. Você gostaria de fazer a voz guia para o Gussunda? Eu falei com todo prazer. Não tenho o menor problema em fazer a voz guia pro Gussunda. Só que eu quero ganhar metade do que ele tá ganhando, porque eu tô fazendo metade do trabalho pra ele. Ele riu e falou, tá, ok. Eles não vão querer isso. Então tá ok. Outro fez. Se alguém chega pra você e pergunta isso no segundo filme, é porque no primeiro filme a sua voz foi utilizada como som guia. É um raciocínio lógico. Eu não sou dono do produto. Eu sou dono da minha voz, do meu trabalho. Então, tudo bem. Não quis, porque na época é o seguinte, a gente tinha uma tabela, como tem sempre, uma tabela pra receber e tal, com valores, com relação à quantidade de anéis ou loops, de tantas horas que a gente trabalha. Mas ele lá tava fazendo um cachê separado, onde ele, obviamente, porque ele tava vendendo o filme, e ele tem que cobrar mais, porque não é só o trabalho da dublagem. Raciocina assim, ele pede 4 mil dólares pra gravar o filme. Na dublagem, se o cara grava o filme, ganha 2.100 reais pra gravar o filme inteiro. 2.100 reais, 4 mil dólares. O que que acontece? Qual é a diferença? Enorme, né? Sim. Se você fizer a conversão. Aí você retira dali, daquela conversão, dos 4 mil dólares, os 2.100 de dublagem. O restante é pra ele vender o filme, ajudar a vender o filme, fazer propaganda, comparecer a pré-estreias, aí, em televisão, rádio e caramba, e internet, para promover o filme. Ele tá ganhando, ele tá certo. Então, tinha um acordo em particular com essas duas pessoas? Por isso que foi feito desse jeito? Eu dublei o filme inteiro, e aí, depois, o pessoal daqui do Brasil achou que o filme não ia se vender. Então, que precisava de alguém de destaque. E como o Gusunda estava fisicamente mais parecido, porque ele tava careca na ocasião, era gordo e tudo mais. Só faltava ser verde. E aí, então, ele foi chamado pra fazê-lo. Nunca podiam estar mais errados, né? Porque foi um dos maiores sucessos, estourou de uma maneira... Mas, antes do sucesso acontecer, a pessoa não sabe se vai fazer sucesso ou não. É, realmente, realmente. Então, ela tenta, de alguma forma, garantir, pelo menos, o do leite das crianças, né? É uma aposta. A indústria é uma indústria que requer retorno. Se não tiver um retorno de um lucro absurdo, pelo menos um pequeno lucro ou um dinheiro que empate, que pague todas as despesas do filme, no mínimo, é o que eles querem. E isso faz parte do sistema. Tem muita gente que fica... Oh, por quê? Oh, por causa disso? Oh, por causa daquilo? Não. Eu levo a coisa com profissionalismo. Quando me perguntam hoje em dia, eu falo sobre o assunto. Mas, naquela época, eu levei, eu acho que cinco anos para falar sobre o assunto. Por que isso? Porque eu acho que não é correto eu ficar chegando e ficar dizendo... Porra, que é o Bussunda. Eu trabalhava com o Bussunda, na ocasião, indiretamente, é claro. Mas eu trabalhava para o Cacete Planeta. Eu fazia dublagem do Fucker e Sucker com o Marcio Simões. Então, a gente ia às festas de final de ano, do pessoal do Cacete, que eles nos chamavam. Então, a gente conhecia, a gente travava conhecimento, a gente sabia quem eram as pessoas. E eu conheci o Bussunda, conversei muito com ele e tudo mais. Dentro do pouco que a gente confabulou, uma pessoa muito boa, maravilhosa. Agora, eu tenho que dizer o que aconteceu de fato. Quando ele faleceu, queriam, aqui no Brasil, fazer um concurso midiático para o povo escolher, através de votos na internet, quem é que ia substituir o Bussunda no Shrek. Só que uma pessoa que fazia trabalhos para a DreamWorks me ligou e disse Mauro, não foi você que foi escolhido para fazer o Shrek no primeiro? Eu falei, é, foi, mas hoje em dia é o Bussunda, né? Ah, tá, tudo bem. Dois meses depois, o pessoal veio me falar, ó, o pessoal da DreamWorks disse que já está escolhido há muitos anos, que é você. O pessoal da DreamWorks não sabia, pelo que me falaram, o pessoal de lá não sabia que eu tinha substituído por outro ator. Eles pensavam que era eu. Ah, se isso for verdade, cara. Mas, eu não sei se isso é verdade ou não. Não, se for verdade, isso prova que o Brasil realmente não é para qualquer um, né? Eu não sei se é verdade ou não. Eu estou apenas vendendo o peixe que me foi vendido. Então, foi o que aconteceu. Aí, me chamaram para fazer de novo. Entendemos. Essa pergunta foi, inclusive, feita por um amigo meu, chamado Estúdio Salles. Um abraço para o Estúdio Salles, ao vivasso. Um abraço para ele. Um abraço para o Estúdio Salles.